O terceiro jogo seguido de vitória, sexta partida invicta, eu acho que isso é importante como números. O Corinthians nunca havia vencido aqui no Newton Santos, então é um tabu que se quebra também. Acho que diante de tudo isso, eu vejo, além de muita evolução, uma satisfação muito grande de todos aqueles que trabalham no Corinthians hoje e que sabem que de mãos dadas a gente vai alcançar os nossos objetivos. O Mancini realmente merece respeito, ele veio para salvar o time e agora já está olhando com lógica, o Santos empatou com o Ceará, quando a gente ganhou, ele está perto do Santos, tem essa coisa de eventualmente alguém ganhar a Copa do Brasil. Se ganha do Fluminense, passa o Fluminense. Tem Libertadores, exatamente. Chico, esse time chega na Libertadores? Ah, chega fácil, chega entre os quatro primeiros. Ah é, fase de grupo? Eu acho que sim, porque o time está evoluindo de partida em partida. Você vê que o jogo de hoje, só o Corinthians atuou. O Botafogo foi um gol de jupante. Para você ter uma ideia, a única bola de perigo, na verdade, que o Walter teve, foi uma cabeçada errada do Gil, que quase fez um gol contra. Quer dizer, um gol esquisito e o Walter voou e expalmou a bola por cima. Depois o Ramiro ainda mandou uma bola na trave, no travessão. O Vital, o Matheus Vital, perdeu dois gols. E o Jô deu uma cabeçada fulminante de cima para baixo, que o Diego Cavaleri pegou não sei como. Quer dizer, era para ser um resultado muito maior do que foi esse. E o Corinthians, de jogo a jogo, vem crescendo. É aquilo que a gente tem conversado bastante, é que hoje o Corinthians tem um jogador diferenciado, e é o Cazares. O Cazares realmente está fazendo a diferença nesses últimos jogos. Você vai falar para mim, ah, mas ele era refugio do Atlético Mineiro. Não é ele, o Otero, o Fábio Santos. Mas no Corinthians, esse trio encaixou. E encaixou de uma forma tal que todo o time cresceu junto. Você vê, por exemplo, esse Mosquito. Esse Mosquito era um jogador que, aqui entre nós, estava na segunda divisão. Puxaram ele correndo para poder participar da primeira. Quer dizer, foi a toca de caixa. E ele hoje é um atacante de profundidade excelente. É o ponta que o São Paulo não tem. Por exemplo, vocês estavam falando aí que o São Paulo não tem ponta. Acho que foi o mestre, né, que falou. E não tem mesmo. Tem laterais que descem para apoiar. Agora, o Corinthians tem, esse menino é o ponta. Aí você coloca o Léo Natel, outro ponta, outro cara que sabe jogar aberto pela direita. Quer dizer, o Corinthians criou, depois que o Mancini chegou, uma série de opções táticas ofensivas, criou um padrão de jogo em cima desses três reforços. E que acabaram dando muito certo. Então, a tendência do Corinthians agora é crescer, é evoluir dentro da competição. Como ainda faltam 11 jogos, né, 11 rodadas, eu acredito, sim, que o Corinthians vai conseguir aí pelo menos uns 30 pontos e chegar fácil, fácil entre os quatro primeiros. Bom, o Corinthians pode chegar na pré-libertadores e eu, como sou um brasileiro preocupado com os adversários, eu levantei alguns times, Zampeta, que eu quero perguntar para você. Tem três times que hoje estão na linha reta, direta de pré-libertadores com o futebol brasileiro. Tem o Curicó do Chile. O Corinthians ganha no Curicó? O quê? Não, a pré-libertadores, Curicó, o Corinthians ganha. Mas assim, a gente tá vendo assim aí. Não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. Tem três times, eu tô levantando. Eu tô fazendo uma prestação de serviço, pô. Você, quando tem uma laranja podre, e você fica no meio, você fica com também uma batata. Não tem certeza, não pode dizer. Então, como os times paulistas, por exemplo, assim, são eliminados por defesa de justiça, por... Tagéres. Tagéres, Binacional, Liverpool do Uruguai. Liverpool do Uruguai. Liverpool do Uruguai. E os times paulistas estão tudo assim. Pode se contaminar também. Você acha que pode perder o Curicó? Porque tá vendo também, assim, usa como exemplo, os demais, você pode se contaminar também. Tem ainda o cara bobo da Venezuela. Você acha que pode dar problema com o cara bobo? Pode. E o Cajamarta do Peru. Também, também pode. Esse time também pode entrar na fase de grupo e eliminar também, como tal de Binacional. O que é Binacional? Você tá fazendo muxoxo? Você acha que qualquer um desses times é barbada contra time brasileiro? Não é questão. Não vai ser a gente pra fazer uma projeção que nem existe. Como não existe? Dá uma olhada lá. Eu fui olhar qual seria o representante do Chile, do Peru e da Venezuela. Contra os brasileiros. Um time da... É sorteio. Mas pode cair o cara bobo, pode cair o Cajamarta e pode cair o Curicó. Vamos fazer essa projeção. Quando isso ocorrer, o senhor é um sacana de primeira. Mas pode cair o senhor. Meu Deus do céu, eu tô dando informação. Ele caiu Binacional, empalha de grupo. Caiu o Lanú. Ele tá querendo ensinar o que é melhor pro Corinthians. Não, se não as calas libertadores, eu não conheço isso. O brasileiro é o que, Celso? É o que esse ano? G6, G7, G8? É, por enquanto é G6. Se ganhar alguém na Copa do Brasil, que estiver entre os seis, abre o G7. O Corinthians hoje, de G7... E se ganhar alguém a Libertadores, abre G8. De G7, o Corinthians tá um ponto do Fluminense. Se for brigar, se abrir uma vaga G7. Do G6, o Corinthians tá a sete pontos. Do G6. Eu acho que o Corinthians não pega. E aí o Chicão falou que dá pra ir no G4, são oito pontos. A chance do Corinthians... A chance do Corinthians chegar no G6 é a mesma do Atlético Mineiro ser campeão brasileiro. Agora, Victor, teve uma situação... Quando eu jogava no Palmeiras 95, o saudoso cara do Brasil era o treinador. E o nosso time tava mal. E a gente ia pegar o Flamengo no Maracanã. E a gente disse assim, a gente vai fazer o quê? A gente tem que mudar nosso estilo de jogo. Até porque o time era muito bom. Então vamos mudar nosso estilo de jogo. Vamos esperar o Flamengo e sair no contra-ataque. Até porque tinha o Edilson atacantes rápidos no time. O Edilson, o Mancini... Exatamente. O Corinthians, o Mancini fez o quê? Olha, se a gente ficar aqui atrás esperando, a gente vai cair mais ainda. O que ele fez? Ele mudou a postura do time. Vamos atacar o adversário. Vamos jogar pra frente. Vamos ser ousados. Vamos agredir o adversário. Foi o que o Corinthians fez. O jogador... Estão jogando. Casares, Otero, o Jô constantemente agora. E saindo de trás, viu, Garrafo? Quer dizer, então... Mas não tem problema saindo de trás, Garrafo. Eu vou desenhar pra você. Você não tá entendendo. Eu não sou com ele. Ele me entendeu. Vou desenhar pra ele. O Flamengo, o Mancini, lá embaixo, na segunda divisão, ele deu uma alavancada no time. Por quê? Porque o futebol... A produção dele é de G4. O futebol não existe fórmula especial. Existe sempre uma postura, um posicionamento dos jogadores dentro de campo que tem que mudar pra melhor. E foi o que o Corinthians fez, através do Mancini. É verdade. Em alguns momentos o Corinthians jogou, né? Por exemplo, o Caride jogava aquela história de uma bola. Não, agora não tá jogando mesmo. O Corinthians não tá jogando por uma bola. Não, não joga mais não. O Corinthians tá apresentando qualidade. Tem alternativas. O Casares sempre foi bom jogador. O que o acusam é de... Acusam, entre aspas. O extracampo. É que ele é irregular. Se ele achar a vidinha dele no Corinthians, se ele tiver regularidade, bom jogador ele é. Mestre, e esse Corinthians, Mestre Alberto Helena Júnior? Pois é, o Corinthians teve um salto de qualidade muito grande, né? O Corinthians passou a jogar bola. Isso que o Miller acabou de falar é traduz-se dessa maneira. Jogar futebol, jogar bola. Você defende quando tem que defender e ataca quando tem que atacar. Não pode ser de uma forma... Quando se fala em time que ataca, não é que põe calça, sapatilha de balé e vai jogando pra frente o tempo inteiro e tchau e bênção, que acontece atrás do inteiro. Não é nada disso. Você tem que ter um equilíbrio. É que eles usam a palavra equilíbrio, os treinadores brasileiros, há muito tempo pra disfarçar a retranca. O futebol absolutamente defensivo, que joga por uma bola, num contra-ataque. Quando era assim que jogava o Corinthians, ou tentava jogar, que nem isso ele fazia direito. Mas agora ele passou a jogar futebol. Se defende bem e sai pro ataque. A chegada do Fábio Santos foi muito importante. A chegada do Cassares também. O aproveitamento maior do mosquito. E, pelo amor de Deus, ninguém me chamou ele de Gustavo. Ele chamou de mosquito. Ele já mesmo aqui na Gazeta Esportiva, ele aceitou, disse que não, não pode chamar de mosquito mesmo. Pô, mosquito só tem um. Gustavo, Diego, Rodrigo, isso aqui é tudo nome de Boricinho. Tá aí cheio. Com a mosquito só tem ele. Ele é lá das quebradas e tal. E que é Corinthians. Ele é a cara do Corinthians. Então, vamos chamar de mosquito. O aproveitamento dele, bem aproveitado, jogando ali mais à frente, pelo lado direito. É, ele foi até o autor do lançamento que o nosso querido Cassares meteu de cabeça pro gol. Enfim, com isso, o Corinthians foi tomando jeito. E hoje é um time de futebol. Ah, mas o Botafogo é um zero à esquerda, tá lá em último lugar, vai pra segunda divisão. Tudo bem, é. Isso não é muito fraco, o time muito fraco. Mas, porém, todavia, contudo, no entretanto, o Corinthians jogava contra times da mesma qualidade do Botafogo e penava pra burro, se quando não perdia. Entendeu? Então, houve uma evolução muito grande no time do Corinthians, nas mãos do Mancini, que já tinha feito um bom trabalho no São Paulo, que estava fazendo um bom trabalho no Atlético Goianês e que é um treinador competente. Não é nenhum gênio da estratégia, mas é um treinador competente. E é isso que o Corinthians estava precisando. E com isso ele vai poder melhorar, vai criar moral e vai pra frente. E com isso ele vai poder melhorar, vai fazer um treinador competente.